Sei que às vezes eu errei E sozinha eu me vi Muitas noites eu chorei Disfarçando o que senti Eu jamais me perdoei Vendo você desistir Fui covarde, me encalei E deixei você partir Eu que já nem sei de mim Foi difícil entender Acho que enlouqueci Ao te amar e te perder Mas ainda acreditei Não seria nosso fim Eu jamais te esqueci Quero ter você aqui Volta Deixa eu abrir essa porta Permita que eu possa entrar No seu coração Amar Deixa acender essa chama O tempo é quem vai te mostrar Que nada é em vão Beija Beija Diz que ainda deseja Carrego Quero só uma certeza Te fazer feliz Te fazer feliz Volta Deixa eu abrir essa porta Deixa eu abrir essa porta Permita que eu possa entrar No seu coração Onde for Quero estar Quero estar Amor 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 Legenda Adriana Zanotto